Hoje nós vamos aprender uma receita super rápida, um bolo de milho no liquidificador. Você vai precisar de uma lata de milho em conserva, uma xícara de açúcar, uma xícara de fubá, 250 ml de leite de coco, um pacote de queijo parmesão ralado, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa rasa de fermento, duas colheres de sopa de manteiga e três ovos. Nós podemos colocar alternando os ingredientes líquidos, como o leite de coco e os sólidos. Aqui nós estamos colocando o açúcar, depois colocamos os ovos. Aí podemos dar uma ligeira batida. Coloca agora o fubá. Depois você pode colocar a manteiga. O ideal é que você use manteiga mesmo, porque a margarina está muito com os ácidos trans. Então você pode usar a manteiga e dar um sabor melhor. Agora você coloca o milho. Esse milho, tanto pode ser o milho de lata, como a espiga de milho cozida, e você retirar o escaroço do milho. Agora você coloca o queijo parmesão ralado. E por último você coloca o leite condensado. Quando você for finalizar, você já vai sentir que a finalização é bem melhor, que o liquidificador vai bater melhor com os seus ingredientes. Para você saber o ponto certo, você vai olhar no copo do liquidificador se todo o milho foi triturado. Se você observar e tiver assim, você já pode colocar na forma untada e polvilhada com farinha de trigo. Agora já está no ponto certo e você vai colocar a mistura na forma untada e polvilhada com farinha de trigo. O passo seguinte é você colocar no forno pré-aquecido a uma temperatura em média de 250 graus por mais ou menos 40 minutos. Para você testar se o bolo está cozido, assado, você vai fazer o teste ou com um palitinho ou com uma faca. Se a faca ou o palitinho sair limpo, significa que o bolo está assado. O bolo está pronto. Eu decorei com mel de engenho, tanto para ficar mais bonito como para dar sabor. E para acompanhar, eu sugiro um cafezinho.